Eu tô emocionado pra caralho, puta que pariu, estou de volta pra narrar esses vídeos, desgraçados e sem graça. Minha nossa, a minha vida é uma merda mesmo. Já que tô aqui, vou aproveitar o espaço para expor meu repúdio, meu ódio, minha revolta. Um vírus filha da puta, tirou a chance do baresão dar alegria pro seu povo, cancelaram o maior espetáculo da terra. Coronavírus é a cabeça da minha pica, encontrem logo a cura desta bosta que eu quero meu baresão de volta. Isto não é um pedido, isto é uma ordem. Olá simpático idoso, o que o senhor está achando do futebol nesses tempos de pandemia? Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra. Porque é matéria uma atrás da outra e matéria repetida e enfim. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Faço das suas palavras as minhas, é só jogo repetido de séculos atrás, parece os torcedores do São Raimundo que reassistem as Copas Norte no VHS com a mesma frequência que o Silvio Santos reprisa o Chaves no SBT. Você percebe que o mundo não é mais o mesmo quando partidas da Premier League e La Liga te fazem lembrar os jogos do Fast Club de antes da pandemia, ou seja, com ninguém nas arquibancadas. Mas nem tudo são trevas neste planeta desgraçado, portanto simbora relembrar o que de melhor aconteceu no futebol amazonense antes do mundo acabar. Manaus FC e Fast Club representaram o Amazonas na Copa do Brasil. A maneira como o meu rolão decepciona seus sete torcedores é diferente. Logo de cara o Fast foi eliminado pelo Goiás. Tem algo muito errado nesse projeto fastiano, será que estão plantando merda pra colher tanta bosta assim? Sem grandes dificuldades, rolão da Amazônia 0, periquita do Cerrado 2. Agora vamos falar desse Manaus FC que tem a peculiar mania de enrabar times do sul do país na arena da Amazônia. De um lado havia um clube grande e tradicional do futebol brasileiro com camisa pesada que envergavaral, do outro lado era só um Coritiba mesmo. Deu a lógica e venceu o favorito. O gol da classificação veio após uma tabela lida pra caralho. Olha só uma pintura, dessa que terminou com um chutaço do caralho do Rossini, essa cabeça de piroca é foda demais. Todos em minha casa seguimos Deossini, vida longa e próspera, ó grandiosa cabeça que obtém todo conhecimento do universo. Não poderia deixar de fora a defesaça de Jonathan Jontex, há duas certezas nessa vida, uma é a morte, a outra é que Jonathan não deixa passar porra nenhuma, puta defesa. Sassá deve estar tendo pesadelos até hoje. Depois desta vitória, CBF e demais clubes perceberam o óbvio, Manaus não é time, Manaus é seleção e pra vencer nossa seleção só tendo outra. Na fase seguinte encaramos, no Santiago Bernabéu, o Brasil de pelotas que na verdade era uma seleção dos melhores do mundo em cada posição. Aí não teve jeito, fomos desclassificados com gol de Lewandowski de cabeça após cobrança de falta de Messi. O Brasil de pelotas que na verdade era uma seleção dos melhores do mundo em cada vez. Este espetáculo maravilhoso foi bom demais. Apesar de ter só tido um turno e meio, deu tempo de acontecer coisa pra caralho. Teve presidente do Fast prometendo bomba que abalaria o futebol amazonense. A bomba vai explodir agora, a bomba tava só ativada, agora ela vai... Puta vida! E agora é pra desligar essa merda aí meu! Boa pergunta Faustão, tô até hoje esperando pra saber, que caralho de bomba era essa? Teve Amazonas FC se arretando na fase classificatória do campeonato, mas era apenas um cavalo paraguaio que tomou no meio do brioco na decisão. Deu lógica e Manaus FC foi campeão do primeiro turno. Na parte de baixo da tabela tivemos a garotada putanheira do Iranduba sendo saco de pancada. Princesa de Munique e São Raimundo brigando ponto a ponto pra sair da zona de rebaixamento, também conhecida como a Zona Atlético Rio Negro Clube. Saudades de ver meu galão da massa em ação e deixando sua torcida puta pra caralho. Então é isso, esse foi um breve compilado dos melhores momentos do futebol amazonense em 2020. Forte abraço, fui!